Aí nos preparamos pra ir para Gurupá, para a festa de São Benedito 2022. Quando nós estivemos lá, eu ainda era criança, agradecendo a Deus o nosso patrocinador número 1. Olha, toda essa galera que vai, primeira de muitas que virão aí pela frente, pra gente mostrar e exibir esses melhores momentos pra vocês aqui na Arte TV. Então, veja, escreve, olha, rumo a Gurupá. Isso aqui é o UFB Fairbolt Amazonas. Olha só, o movimento que tá aqui dentro do barco, movimento, o barco que tá aqui é o Berlinda de Maria. Fairbolt Alice, daqui a pouco rumo a Gurupá. E esse aí é o som que vai fazer a corpertura, a sonorização. Começo a sair pra daqui a pouco. Ainda estamos no porto de Santana, amigos da Arte TV. Descida aqui, olha. Olha, esse aí é um dos barcos que já está indo lá rumo a Gurupá. Festa de São Benedito. Olha o barco, a gente vai, esse aqui é o Berlinda de Maria, esse aí que já tá saindo, já saiu. E estão todos aqui ancorados. Aqui tá o Santa Maria, que daqui a pouco todos eles vão. Olha aqui, galera, esse é o da Ferro Bowl de Santa Maria. Dá pra pegar a cena aqui, olha. Vou pegar a cena que parte o TV. Olha aqui o que o pessoal tá. Vocês possam ver aqui, olha. Essa galera aqui. Muita gente, o movimento aqui, das viagens. Acho que mais ou menos vai sair em instantes, rumo a o lugar. Olha aí. Olha só. Olha só. Muita gente, então, deve notar. Do grande público que deve comparecer. Até o lugar. Olha aí, o som dele é esse aí, olha. Olha só, o DJ, o DJ é que tá nas coberturas aí. Olha só, eles que vão fazer a cobertura aí. O som dele, olha só que tem de fogo, os quais daqui a pouco vocês possam imaginar. É muita coisa. O pessoal traz os cúlias, assim, né, pra beber. E, é, vai ser realmente uma festa daquelas, vocês possam imaginar. Ei, DJ Halliboy, quantas dessas que tu já vai a São Benedito de Gurupá, Arte TV? Sérgio, conhece agora, né, é a oitava vez que eu vou. Desde 2012 que a gente vai lá. Ficamos dois anos, né, sem ter a festividade. Então, conhece agora, é oito anos que eu vou consecutivo, direto. E a gente vai aqui na Avenida de Maria esse ano aqui. Vamos sair por volta de três da tarde, daqui a pouco. Aí chega lá umas sete da manhã. Sete, oito da manhã nessa faixa, mais ou menos. Sete, oito da manhã. E a programação lá é direto, é vinte e quatro horas, sem parar. Sem parar, vinte e quatro horas. Vai parar só na terça-feira, oito da noite. Em cena, acabemos de ser informado que é vinte e quatro horas por dia. Não para. Não para, não para não, não para de jeito nenhum. E não pode parar. E tem cachaça pra ser direto pra todo esse povo. Sobra, sobra e o resto vai jogar fora. Ah, rapaz. Muita festa, maravilhosa. Aí, cena, veio você e quem? Hoje vai eu sozinho aqui nessa balsa, mas a minha família já foi no nosso barco. Vamos se encontrar lá. Curiosidade da Arte TV. Como foi pra tu ir pra lá, cara? Pra essa edição Benedito? Eu sou grupaense, a minha família é grupaense. Entendeu? Tá sendo criado no interior de grupa. Não perde uma. Não perde uma. A não ser na pandemia. Bacana. Olha aqui, olha. Aí tem o lavabo aqui, lavabo aqui. Olha, banheiro aqui, banheiro. Aqui é o do lado, é da mulherada. Aqui, olha lá. Ele, ela. Olha o lanço da mosca da carambola. Tá, lixeiro aqui. Tempo tá razoável. Olha, tá querendo ver uma chuva. E aqui é a área que dá conexão com o mundo, que é o Porto de Santana. Olha aí. Muito bem. Com licença, tudo bom? Arte TV, sua primeira vez? Exatamente, a primeira vez. Aí tá indo você e quem? Eu e a minha irmã. Sua irmã. Qual é o seu nome? Meu Silene. Primeira vez, então. As duas bebem? Sim. Água que passarinho não bebe? Também. Ah, rapaz. Pô, vão gostar, vão gostar. Estavam no Festival do Camarão do Afoá? Não, não. Qual dessas aqui do Amapá que vocês estavam? Festival do Abacaxi do Porto? Também não. Qual que você estava? A gente não estava nenhuma. Nenhuma? Aí por que que estão indo pro Desgurupá? O que levou vocês a irem ao Festival do Urupá? Com o amigo Senna aqui do lado? A gente, por curiosidade, a gente conhecia a cidade mesmo. Sim. E conhecer a cultura lá de Urupá. Bacana, bacana. Muito bom, muito bom. E aí meninas? E você, a sua primeira vez? Arte TV. Minha primeira vez. Já estou gostando desde aqui, imagina. Ah, rapaz. O que é que você está bebendo aí? Uma cervejinha. Ah, já está começando cedo. Já. Mas, rapaz. E você, a sua primeira vez, minha querida? Sim. Também. Sua primeira vez? Sim. Qual o seu nome? Xeri. E você, meu jovem, sua primeira vez à festa de São Benedito de Urupá, Arte TV? Primeira vez. Sua primeira vez? Primeira vez. De muitas que com certeza virão pela frente. Sim. Quer economizar? Vem do Santa Lúcia, que é facinho de comprar. Todo dia tem ofertas pra valer. Tudo baratinho, bem fresquinho, pode crer. O Santa Lúcia tem variedade. Conforto, preços baixos, você economiza de verdade. Compre bem, compre Santa Lúcia. Compre bem, compre Santa Lúcia. Compre bem, compre Santa Lúcia. Aproveite o tempo vago da quarentena pra fazer aquele reparo ou mudar algo na sua casa. E com a pontuada construção, você tem o que precisa. Faça seus pedidos pelo nosso Televendas. 9-9143-8942 e 9-9101-5005. Ligue e faça o seu orçamento e entregamos na sua casa. A pontuada construção é especializada em material elétrico de alta e baixa tensão. Também trabalhamos com ferramentas e materiais hidráulicos. Ponto A da construção. Sua primeira opção em construção. Rua Paraná e Padre Júlio. Semana de festa do Lojão das Redes, hein? Pra quem gosta de comprar no atacado, aproveita essas. Três cueca box de 30 por 20. Manta de pelo de pato de 40 por 30. Peças variadas. Especialista em fazer com qualidade e rapidez no Amapá é a Náutica Rocha. Desde 2002, fabricando, reformando em estruturas de alumínios, lanchas, voadeiras, expressos, rabetas, botes e muito mais. E além de ter também a sua loja, com melhor em peças, motores, acessórios em geral. É Náutica Rocha, com formas de pagamento que cabem no seu bolso, com entrada na hora da encomenda e o restante na entrega. À vista ou nos cartões, como preferir. Náutica Rocha, rua Cláudio Lúcio Monteiro, 315 Santana. A pioneira do Amapá. Alô você, Frigo Pelé Bois dispõe da tradição de carnes de qualidade. É, carnes, suínos, aves, embutidos, carne de sol, churrascos, galetos e muito mais. Além do seu mercantil, bebidas, rações e muito mais. Frigo Pelé Bois, de segunda a sábado até às 20 horas, domingos e feriados até às 14 horas. Rua Jovino Junoá, 4088, Beirol. Frigo Pelé Bois. Ei, peças novas e seminovas para o seu veículo? É na Marco Zero Autopeças. A mais completa, conjunto de radiador completo, motor de partida, junta motocinética, farol, lanterna, bandeja, amortecedor, setor de direção, alternador, para-choque, lataria em geral e muito mais. Marco Zero Autopeças. A mais completa, aceitando cartões e pix. Avenida 1º de Maio, 1214, Buritizal. Marco Zero Autopeças. Estou de volta do Apoio Cultural, que eu disse para você, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se, compartilhe, ative o sininho. Está certo? Aí é rumo a Gurupá, mostrando aí o Porto de Santana. Nós estamos de dentro do Berlinda de Maria, mostrando aí a área do espaço do Berlinda de Maria. correto, tempo fechado, ainda caiu um pouco de chuva, mas não tirou o brilho do dia do nosso tão esperado momento de viagem a Gurupá, no Berlinda. Ó, a caminho de Gurupá, no Berlinda de Maria. Olha aí só. Aí é no primeiro andar. Olha o pessoal aqui, olha, olha. Olha só como fica aí o pessoal aí. Dudinho aí. Nessa hora que nós estamos gravando aqui, são 18h15. Orarocal, rumo a Gurupá, convence na Arte TV. E aqui a parte do piloto, do comandante, olha aqui, do comando aqui do barco Berlinda de Maria. Vocês podem imaginar. Salva Vida está aqui, ó. Olha esse cenário lindo da Mãe Natureza aí. Esse já é a segunda parte, segundo andar do barco. Também redes. Tem redes e tem camarote. Olha o visual aí, do pôr do sol. Olha aí o pessoal, aqui é o segundo andar. Ui, não, isso aqui é a cobertura, no caso, do barco aqui, olha. O movimento pessoal, se divertindo lá. Olha aí. E aqui, e aí, a primeira vez a Gurupá Arte TV. Várias vezes, várias vezes. Desde quando? Até o quê? Uns 10 anos. 11 anos, 12 anos. Todo ano vem. Fala festa do mundo. Olha, rapaz. Olha aí. Olha aí, galera. Muita gente mesmo. E aí, sua primeira vez, meu jovem? Arte TV. Sua primeira vez? Qual é o teu nome? Quantos anos já vem, mais ou menos? A primeira vez, né? Rumo a Gurupá, no Berlinda de Maria, acompanhando esses momentos memoráveis aqui na Arte TV. Os bastidores, o making-off. Rapaz, quando nós estivemos aqui, eu ainda era criança. E nem queiro imaginar há quanto tempo faz. Esse andar aí, o primeiro, é onde fica o som. Aí a parte do bar, o pessoal da geladinha, enfim. DJ ali no canto, DJ Halliboy. Vou dar uma chegadinha lá daqui a pouquinho. Olha aí. O visual do majestoso Rio Amazonas. Rumo a Gurupá, a festa de São Benedito. Olha aí, olha aí, o casal aí. Esse é o bolsa Berlinda de Maria. O casal dança bem, rapaz. Olha. Margarente, 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 Margarente. Esse é o som extreme. Muito bom. Tudo que vocês vão ver, curioso e interessante, na Arte TV do Festa de São Benedito de Gurupá. Registrar aqui na Arte TV a galera do bloco Pantaleão Folia. Que vieram, vão curtir o Festa de São Benedito de Gurupá 2022. E a Arte TV vai, primeira vez ou não? Não, fazia 12 anos que eu não vinha. Esse ano eu prometi que vim, que eu curti. Festa de São Benedito de Gurupá, nosso patueiro. E a sua, primeira vez, Arte TV? É a segunda vez. Quando eu vim, eu era criança. Agora eu vim pra conhecer realmente, pra lembrar e levar a Gurupá pro coração. Sua primeira vez aí, meu jovem? Arte TV. E assim que a gente vai, rapaz. Vamos fazer uma só prazo. Vamos fazer uma só prazo. Vamos passar a festa com o Benedito. Vamos ter uma boa viagem, se Deus quiser. Bacana, bacana. Muita gente aqui. O pessoal tá na descontração, no lazer. E aí, meu jovem? É a sua primeira vez, Arte TV de Macapá. Primeira vez no Festa de São Benedito? Terceira vez. Foi influência de quem? Amigo, parente, quem? Pra vir? Não, eu vim pra só pagar promessa mesmo e curtir a festa. Primeira vez, da primeira vez. Foi em 2002. Foi em 2002, primeira vez. Muito bom. Direto do Berlinda de Maria, rumo à Festa de São Benedito 2022. O pessoal aqui tá no momento de lazer. Primeira vez? Primeira vez na Festa de São Benedito? Mano, é a segunda. É. Veio a primeira vez, foi influência de quem? Amigo, parente? É, amigo, parente. Mano, mas o barco hoje tá louco. Ah, rapaz, como foi da primeira vez, o bagulho tá continuando louco, do mesmo jeito. O pessoal diz que bebe, joga cerveja um no outro e não briga. Não, graças a Deus não teve nenhuma briga. Graças a Deus, meu bom Deus. Então, é uma semana de festa, é? É, uma semana de festa e não tem nenhuma briga, graças a Deus. Tá certo, obrigado. A esses momentos memoráveis, olha aí. O bom, aqui é só o aquecimento, é só o começo do que você vai ver e acompanhar. Primeira vez na Festa de São Benedito de Gurupá, Arte TV? Eu, Manoel. Duas, duas. Quantas vezes? É a segunda vez? Essa é a segunda ou a terceira? Não, é a primeira. É a primeira vez. É a primeira vez. Primeira experiência. Uma festa realmente muito boa. O pessoal bebe, joga cerveja um no outro e não brigam. Só de ver o vídeo, as fotos, já gostei. E é no corredor aqui dos bar. Olha que visual, minha gente. Visual do caramba. Aqui é o momento das partes das redes. Aqui, olha, o da embarcação Berlinda de Maria. Olha a planta aí deles. Muito bom. E o visual? Muito bom. Aqui é a parte da refeição que tem pra vender. Do cardápio, amigos da Arte TV, olha. Vocês podem ver aqui, olha. Do cardápio aqui. O horário aqui. Se está certo. Aí tem um cardápio variado. Manisoba, cabarão. É bem diversificado que você possa querer. Dentro do Berlinda de Maria. Rumo a Gurupá. Na festa de São Benedito. E aqui já vai emparelhando já o outro barco. Olha. O barco que está. Já vai emparelhando aí. Olha, esse aí é o outro barco. Emparelhado aqui com o Berlinda de Maria. Rumo lá ao... Ao Gurupá. E a parte da galera que está curtindo, olha. Vou mostrar aqui. Galera, o DJ Rallyboy. Aqui está o nosso amigo DJ. O dia, mas chega toda a manhã. Na Asso Corte Dobras, você encontra produtos de qualidade de mão de obra qualificada. Garantimos a entrega com agilidade e eficiência. Trabalhamos com materiais para construção e serralheria. Todos os tipos de ferragens armadas e vergalhões. Além de laje, estribos, treliças, malhas pop, tela de alambrado. E a atual novidade é a confecção de concertina. Faça seu orçamento através do WhatsApp. A Asso Corte Dobras. A melhor opção para a sua construção. Ei, tradição em armarinho. É, Bazar Pais e Filhos. Desde 1996 em Macapá e Santana. Aproveite. Armarinhos, aviamentos, bijuterias, bordados, festas, botões para calças, cuecas, miçangas, ilhóis e muito mais. Bazar Pais e Filhos. Aceita cartões e pix. Nantônio Coelho de Carvalho, 170 Centro. Rua Salvador Diniz, 1378 Santana. Bazar Pais e Filhos. Eita lugar bom para comprar. Venha! Big Balas. Desde 1998. Distribuindo sabor e qualidade por todo o Amapá e vizinhança. Bombonieri, balas, caramelos, doces, pirulitos, pipoca, geladinhos, chocolates. E tudo mais. Big Balas. Antônio Coelho de Carvalho com Tiradente Centro. Aceitando cartões e pix. Big Balas, hein? Aqui é melhor de negócio pra você. Sucatão do Preto. Compra sucatas de alumínio, cobre, baterias, litros de 51, panela, chumbo, inox. Compra sucatas de ar-condicionado e centrais de ar e ferro. Rua Ildemar Maia 3970, perto da Benoliel, Numuca. Sucatão do Preto. Rocha Soluções. Empréstimos consignados para beneficiário BPC Loas, aposentados e pensionistas do INSS, servidor estadual, municipal e também Macapá Preve, Exército, Marinha, Aeronáutica. Informações 9177 3034. Curiolano Jucá, Centro. Alô, vocês já estão de volta com o programa Arte TV. Olha só essa cena, hein? Parece até uma obra-prima. É uma obra... Não deixa de ser uma obra-prima, uma obra de Deus, né? Esse cenário lindo, maravilhoso aí da mãe natureza. Tá certo? Então, pedi aos deputados e senadores do Pará, para auxiliar a Prefeitura de Chaves, principalmente na manutenção do Muro de Arrimo. A Gurupá, da Festa de São Benedito. E aqui já vai emparelhando já o outro barco. Olha, o barco que tá... Já vai emparelhando aí. Olha, esse aí é o outro barco, aparelhado aqui com o Berlinda de Maria, rumo lá ao... A Gurupá. E a parte da galera que tá curtindo, olha, vou mostrar aqui. Galera, o DJ Rallyboy. Aqui tá o nosso amigo... Ei, olha os barcos. É, já mostrei. Moral da lua. Olha aí, galera. Moral da lua, hein? Olha aí. Muita gente, olha. Eu não sei qual é esse barco aí. Aqui, toda essa barulhinha, é o que é o som. E lá o DJ... Aí o DJ Rallyboy, aí. Rallyboy tá nas... Tá nas mensagens. É? Tchau! 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 E aí a lua. Vem pra cá toda semana, não quer nada sério, mas só quer a minha galera que se do... Estranhando. Tchau! Tchau! Não sei se vocês tão ouvindo direito, que ela tá barulheira. Ali o DJ Rallyboy. DJ Rallyboy. DJ Rallyboy! DJ Rallyboy! DJ Rallyboy! O som dele aí! O som dele! O som dele! Rallyboy! E esse aí é o navio Deus nos guie, que Deus nos guie mesmo, que Deus nos guie, olha aí, muito bom, aqui é outro compartimento, é o primeiro andar, o pessoal das redes aí, olha aí Esse daí, segundo ele comentou, é o Dubai Link, o Deus nos guie, também, rumo a Gurupá, festa de São Benedito, bom que tem escada pra tudo quanto é lado, gente, tem escada aqui e escada lá, olha, né, bacana, interessante Olha esse visual estonteante aí, minha gente, olha, lindo, uma das provas da existência de Deus Dona Benta, é a sua primeira vez a Gurupá, de muitas que virão pela frente, com certeza, Arte TV Se Deus quiser Você mora em Macapá ou Santana? Macapá O que fez você vir à festa de São Benedito de Gurupá? A fé, a diversão, o quê? A fé e a curiosidade de conhecer Gurupá Vai ver você e quem mais? Minha irmã e duas amigas O dia não chega toda manhã Ei, tradição em armarinho É, bazar, pais e filhos Desde 1996 Em Macapá e Santana Aproveite Armarinhos, aviamentos, bijuterias, bordados, festas, botões para calças, cuecas, miçangas, ilhóis e muito mais Bazar, pais e filhos Aceita cartões e pix Na Antônio Coelho de Carvalho, 170 Centro Rua Salvador Diniz, 1378 Santana Bazar, pais e filhos Eita, lugar bom pra comprar Venha! Aproveite na Pará, motores, hein? Motor rabeta, cachima, completo, à vista, 800 reais Roçadeira, cachima, à vista, 700 reais Batedeira de açaí inox, completo, com motor, 1.800 reais Além de material de calafeto, tinta, cabo de nylon, mangueiras e muito mais Até três vezes sem juros nos cartões Rua Rio Tefé, 373, Pepe do Socorro Pará, motores, amiga do Ribeirinho Qualidade faz a diferença No Max Açaí, hein? O melhor açaí do Amapá E feito com água filtrada E ainda, você pode pagar nos cartões e pix Em três endereços Avenida Pedro América, em frente à Igreja Universal A Césio Guedes, em frente ao Frigo Figueiredo E também, ao lado do Frigo Figueiredo No Pepe do Socorro Max Açaí, te puxa pra lá, suma Essa questão de arborizar as cidades Reflorestar e construir pontos de sombra É para isso Olhem só A nossa volta aí As árvores, as florestas, não é verdade? Aí, é em poucos lugares do mundo Que, infelizmente, existem essas florestas E a gente vê aumentando cada vez mais As temperaturas O calor Não é verdade? E também, surgindo tempestades Furacões Secas dos rios Diminuição aí das nossas nascentes Entendeu? Tem que proteger as nossas nascentes Os senhores governantes Secretarias de Meio Ambiente Prefeituras Enfim E também a comunidade local É de suma importância E uma delas É se preocupar com o planeta Se preocupar com a mãe natureza E uma delas é Arborizar as cidades Plantando árvores Construindo pontos de sombra Correto? Para que juntos podemos combater O aquecimento global Isso é de interesse de todos Da humanidade Daqui a pouco vou chamar a atenção Também das Dos estudantes Das donas de casas Entendeu? Para que façam o mesmo Aliás, daqui a pouco não Chamo também A preocupação E a ação Tem que ser de todos Quem é que vai arborizar As prefeituras Entendeu? Seja do Amapá Do Brasil E do mundo E também Reflorestar Ó, chegamos Chegamos aí Olha só Pra mostrar pra vocês Mais ou menos Eu não sei dizer Nem um instante Chegou Vou dar uma noção aí Pra vocês Estão acompanhando aí Pela Arte TV Do lado da Leandro do Marajó Não sei dizer Há quantos minutos A gente Tem que ser Mas De manhã Vai estar pra te gravar melhor E aí o ritmo Que tá tocando É só As músicas Que homenageiam Por Urupa As mães Não perdem Que homenageiam Por Urupa A Arte TV Que é Para a primeira vez Nós vamos chegar No ar Não sei se é Quanto tempo tem De razão Da Que você tava dormindo Mas De dia Vai dar pra ter Uma noção melhor De como é toda Essa ferra De uma noção melhor De um ano melhor De um ano melhor volta de mais três da manhã, já tínhamos chego a Gurupá, o tempo tá fechado, nublado, vou mostrar pra vocês, agradecer a Deus por estar, o nosso patrocinador número um, por estar trabalhando e fazendo o que a gente gosta, amar a Deus sobre todas as coisas e Deus é fiel, olha, mais um barco, mais uma Ferro Boats, movimento aí do pessoal aí do lado das Ferro Boats, bem movimentado, vou mostrar aqui para com vocês, olha aí, vários portos, gente, pra tudo quanto é lado, olha aqui, nós estamos em um deles e podemos ver que tá um pouco longe da beira, olha só, aqui é o nosso lado, o de Bailique que dizem, o Deus nos guia, olha só, toda essa, e aí é o Santa Maria, o amigo Tarciso, vamos fazer um tour pela cidade, eu estive aqui quando eu era moleque, e pensa, quantos anos não foi atrás, é Gurupá, na festa de São Benedito, o Arte TV vai mostrar esses melhores momentos, aqui é um barco atrás do outro, chegando aqui, e são vários portos aqui no Gurupá, bem, a programação começou, tem mais ou menos uma semana mesmo, olha, o movimento realmente é muito bom, e esse traz até o veículo, o carro, olha só, e aqui o pessoal chegando, olha, galera aqui chegando aqui, nessa Ferro Boats, que eu não sei de onde, olha só, bonito aí, muito bem, como eu disse, mencionei, é, ferro bolts, aparelhagens, olha, o DJ aqui já tá descampando, pra daqui a pouco entrar em ação, aqui nesse daqui, nesse daqui, ó, tem que tomar cuidado aqui, olha, olha essa daqui, de alta tensão, olha só, tá na lavagem, olha só, as potências aqui da galera aí, muito bom, olha o somzão dele, olha, olha aí, o somzão aí deles aí, potência, limpando aqui, olha só, fazendo a limpeza aqui, e o pessoal que tá chegando aqui nessa balsa aqui, Amazonas, ah, é Amazonas, lembrei, balsa Amazonas, é muito bom, muita gente mesmo vinda, esse pessoal aqui tá chegando lá de Santana, aqui, olha só, aquela ali, aquela ali é de Santana, essa aqui é a Ferro Boats, Santa, Santa Rosa, o porto aqui deles, que tá em obras, tá em, olha só, tem essa aqui, tem essa aqui, era pra, tanto faz, olha só, aqui tá em obras, revitalização e tal, né, identificar aqui, Arte TV, que é hidrovia municipal de Gurupá, Cecília Palheta, olha aí, Cecília Palheta, olha só, e aqui é o nosso amigo Tarciso, da Ferro Boats, chegou com onde, Tarciso, Arte TV? Bom dia, tô na área, em Gurupá. Vai ficar até o último dia, claro. Com certeza. Aqui já são mais de quantos anos, mais de 20 anos que vem? Uns 30 anos. Marra Paz, tá certo, Tarciso, um abraço, Tarciso da Ferro Boats, Santa Maria, o pessoal que tá indo, aqui fica, olha aí, mostrando aí de outro ângulo pra vocês, já não dá mais pra ver o qual nós viemos, isso daí não, aqui tá em obras, aqui, né, tá em obras, enfim, o do comércio aqui deles, é, interessante. Aqui são o pessoal das, dos barcos, etc e tal, interessante. Né? Aqui é Gurupá, acompanhando aqui pela Arte TV, esses melhores momentos, muito bom. Aí tem essa entradinha aqui, olha lá, já dele, aí um corredorzinho e barcos para tudo quanto é lado. Olha, aqui é a administração deles, aqui é a da administração deles, da prefeitura de Gurupá. Não fale, olha o que tem aqui, não fale palavrão, aqui vai ver que o pessoal fala muito palavrão. Não é isso, meu jovem? Arte TV de Macapá, é isso? Fala sim, fala palavrão. Para cá já é o, o lado, o lado restaurante aqui também deles, aí já são os expressos pequenininhos, olha aqui os expressos pequenininhos, né, olha a rede, olha, rede aqui também para vender, é Gurupá, município de Gurupá, muito bem. E aí, o que é que você vende aí, irmão? Arte TV, rede e o que mais? O guardanapo, o shortinho. Qual o teu nome? É, eu sou de breves. Tá vindo de breves. Todo ano vem na festa de São Benedito aqui de Gurupá? Todo ano a gente vem aqui. Qual foi o melhor ano para você até o momento? Todos os anos para mim é bom, toda venda é boa, a gente tem que agradecer um pouco, muito e um nada. É, e primeiramente adeus, né? Primeiramente adeus. Tá certo. Boas vendas aí, obrigado. Obrigado. Um abração. Logo na entrada tem isso aqui, ó. Diga não ao abuso e exploração sexual de criança e adolescente Gurupá. Tá certo? Muito bem. Interessante aqui. Olha os portos, como tem portos para tudo quanto é lado, minha gente. Olha aí só. Já tem até no alagado aqui, olha. São os pequenininhos. Tem essa aqui, alagou, né? É Gurupá. Comércio aqui deles. Tem a casa do artesão gurupáense que tá aqui, mas aparentemente tá fechada, né? A imagem aqui do padroeiro São Benedito, olha aí. Imagem do padroeiro São Benedito aí e tal. Interessante. A secretaria é essa aí. Arte TV. Olha só. Olha aqui da padroeiro, né? São Benedito. Infagilizar no espírito de Jesus. Tá aí. Muito bem. Aqui a loja. Aqui a plaquinha deles aí. Passei muito e divirta-se e ainda mais. Faça uma ótima viagem e nunca esqueça de que estarei guardando você no seu regresso. Tá certo. É por aí. Aqui tem uma loja de conveniência. Patão. Patão variedades. É isso aí. É Gurupá. Olha aqui. Bonito aqui deles. Aqui, olha. Dá pra ver. E o pessoal chegando aí de vários lugares do Brasil. Principalmente do Pará e Amapá. Olha aqui a logo aqui da prefeitura de Gurupá. Vindo a Gurupá, quiser ir com o pessoal do Mototáxi, tem essa associação do Mototáxi de Gurupá. Tudo bom, amigo? Arte TV. Quanto é que tá o Mototáxi aqui em Gurupá? Arte TV de Macapá. Tá oito reais. Oito reais. Bacana. Pra que lado fica a casa do prefeito, sabe? Tá longe daqui? Lá no Horto. Não sei onde é. Tá longe? Tá um pouco longe. Ah, tá. A prefeitura, tá bem? Tá um pouco longe? Bem pertinho aqui logo. Tá bom. O Arte TV. Ah, é pro intervalo, pro apoio cultural. Então vamos ao apoio cultural. E no máximo, em dois minutos e meio, a gente tá de volta. É pai e bola, diretamente do Balneário de Porto Grande, no Amapá. Quer economizar? Vem no Santa Lúcia, que é facinho de comprar. Todo dia tem ofertas pra valer. Tudo baratinho, bem fresquinho, pode crer. No Santa Lúcia tem variedade. Comforto, preços baixos, você economiza de verdade. Cumpre bem, compre Santa Lúcia. Aproveite o tempo vago da quarentena pra fazer aquele reparo ou mudar algo na sua casa. E com a pontuada construção, você tem o que precisa. Faça seus pedidos pelo nosso Televendas. 9-9143-8942 e 9-9101-5005. Ligue, faça o seu orçamento e entregamos na sua casa. A pontuada construção é especializada em material elétrico de alta e baixa tensão. Também trabalhamos com ferramentas e materiais hidráulicos. Pontuada construção. Sua primeira opção em construção. Rua Paraná e Padre Júlio. Semana de festa do Lojão das Redes, hein? Pra quem gosta de comprar no atacado, aproveita essas. Três cueca box de 30 por 20, manta de pelo de pato de 40 por 30, peças variadas, bermudas, shorts, saias, camisas do Brasil. Cada peça a 10 reais. Lojão da Rede também tem todos os artigos de Natal com 20% de desconto à vista. Avenida Cândido Mendes, 1165 Centro. Rua Independência, 146 Centro. Lojão das Redes. Bom de comprar sempre. Especialista em fazer com qualidade e rapidez no Amapá é a Náutica Rocha. Desde 2002, fabricando, reformando em estruturas de alumínios, lanchas, voadeiras, expressos, rabetas, botes e muito mais. E além de ter também a sua loja, com melhor em peças, motores, acessórios em geral. É Náutica Rocha, com formas de pagamento que cabem no seu bolso, com entrada na hora da encomenda e o restante na entrega, à vista ou nos cartões, como preferir. Náutica Rocha, rua Cláudio Lúcio Monteiro, 315 Santana. A pioneira do Amapá. Alô você! E aí, peças novas e seminovas para o seu veículo é na Marco Zero Autopeças, a mais completa. Conjunto de radiador completo, motor de partida, junta motocinética, farol, lanterna, bandeja, amortecedor, setor de direção, alternador, para-choque, lataria em geral e muito mais. Marco Zero Autopeças, a mais completa. Aceitando cartões e pix. Avenida 1º de Maio, 1214, Buritizal. Marco Zero Autopeças, vem! Diretamente de Ferreira Gomes, da praia aqui de Ferreira Gomes. Vamos acompanhar o Arte TV para hoje? Vamos lá? Vamos lá? Obrigado pela audiência, inscreva-se, compartilhe e ative o sininho. Olha só, hidroviária municipal de Gurupá, Cecília Palheta. Estáxi aqui. Tudo aqui é porto. Tudo é porto. Vocês possam imaginar. Muito bem, bonito, bacana aqui. Está certo, interessante. Isso precisando de um relógio, um cordão, olha. Anéis, tem de tudo quanto é modelo e tamanho e preços. Que você possa imaginar. Vocês são daqui mesmo de Gurupá? Mesmo aqui de Gurupá? Belém? Todo ano vem. E a venda é sempre boa? Bacana, poxa. Olha, rapaz, tudo que vocês possam imaginar. Relógio, anéis, cordões, gargantilhas. Hotel, Hotel Santos. Tem telefone? Cadê? Não tem. Não tem telefone, Hotel Santos. Aqui as lembrancinhas aqui de Gurupá, né? Arte TV de Macapá. Tudo bom o seu nome? Sim, Antônio. E aí, as vendas? As vendas estão meia fracas. Começou quando a festa em São Benedito? Ela começou semana passada. Já teve o sírio terrestre, o sírio fluvial? Já ela correu, foi no sábado. Já teve, já. Já teve. Olha, quanto é que está aqui o barquinho? Quanto é que está o barquinho? O barquinho está 20 reais. 20 reais. Peixe assado, bacana. Quanto é que está saindo a pirapitinha assada, minha querida? Arte TV? Está 50 reais. Está 50 reais. Vende de banda também? Vende. Aí está quanto? 25, é isso? 25. Ah, tá. Se quiser, come aqui mesmo, é isso? Come. Pode comer aqui. Acompanha alguma coisa? Ou não, farinha? A farinha? A tucupi, a farinha. Ah, tá. Almoço e janta? Isso. Olha, tem aqui. Arte TV mostrando o melhor do... Festival de São Benedito Gurupá 2022. Mencione de que lugar do mundo você está assistindo. Obrigado. Muito bem, gente. Olha, tem o queijo aqui. Olha, interessante. E aqui está a vovó do peixe. A vovó Noel do peixe. Quanto é que está saindo o peixe assado? 10 reais. 10 reais. Se quiser, pode comer aqui mesmo. Que peixe é esse? Tiju. Olha, está alvado. Olha, gente, como está. Meus amigos. A senhora vai estar aqui no máximo até que hora? Até uma da tarde? Não, até oito horas da noite. Vendendo peixe? Vendendo peixe. Vai ter outros tipos de peixe também? Vendendo peixe. Quanto? 20 e 50. Está certo. Obrigado. Olha, só uma panorâmica aqui da cidade. Aí nós viemos. Comércio aí dele. Comercial Santo Antônio. Hotel Santos aqui e tal. Olá, meus amigos. Tudo bom? Arte TV de Macapá. Entendeu? Tudo bom? Qual o seu nome? Raimundo. Aqui da terra mesmo? Não, não. Sou de Dananindeua. Veio só passar a festividade? Não, eu vim a trabalhar. E o seu trabalho é com o quê? Eu trabalho com confecção. Ah, isso aqui, né? É. Olha só. Olha, ele trabalha com confecção, gente. Confecção. A partir de quanto o preço? A partir de 35 reais, 45 reais, 50. Todo o preço. Quanto tempo, mais ou menos, já acompanha aqui a festa de São Benedito de Gurupá? Há 53 anos. Até agora, desses, qual foi o melhor? Pra mim, todos eles foram bons. Todos, graças a Deus. Todos eles, graças a Deus foram bons. Todos. Hoje, segunda-feira, tem na rua aí e tal, a muvuca, a folia? Não, o movimento aqui é esse que o senhor tá vendo aqui. Agora, mais tarde, tem a... Eles chamam de... Folia, né? Festa. Folia, é, isso. A festa da cerveja, do banho de cerveja. Mais tarde, você vai ver isso aqui. Na parte da tarde. Na parte da tarde. Tá na feira de Gurupá. Olha, aqui é porco, eu tô vendo. Quanto é que tá o quilo do Cuxito, meu jovem? É, 30. 25. Tá 25 o quilo do porco, olha. E aí, Nite? E aí, Nite? Primeira vez aqui, Nite? Não, é a quarta vez. É, tudo de bom aqui, um sucesso muito grande. Feito de Gurupá, né? Vemos do Afuá. Tá vindo do Afuá, é? É, do Afuá. Aí, tamo por aqui, tá vendo? Chegou quando? Chegamos ontem, sei lá da tarde. Qual barco? É, navio da Conceição, navio. Navio? Tá aí. Tá certo. Valeu, a gente vai se encontrar. Então, vamos se encontrar aí, vamos se encontrar. Aqui tem uma bifurcação, olha. É, bifurcação aqui, é uma avenida tal, tá sem nome. Tá entendendo? Vamos, né, aqui pra... Dona Celina. Dona Celina é daqui de Gurupá. Dona Celina, desses eventos aqui da festa de São Benedito, pra senhora, qual foi o melhor até agora? Arte TV. Olha, amigo, a meia lua fluvial, né, é muito importante pra nós aqui. O pessoal joga cerveja um no outro, não brigam, nunca, que a senhora saiba, nunca, nunca aconteceu briga. Amigo, sempre isso é uma tradição de muito tempo que vem aí, acontece fatos... Dando uma vista pra vocês aqui, aqui a loja de luxo, interessante, uma bifurcação mostrando um pouco aqui da cidade, olha só, né, que vocês possam imaginar, né? É bonita, estão limpando, fazendo a limpeza, que pena que nós encontramos alguns canos aqui, vem de refeição. A senhora vem de refeição. Olá, Arte TV de Macapá, bom dia, tudo bom? Posso entrar? Ô, dona Rosa, como é que vai, tudo bem? Arte TV de Macapá. E o que é que não vamos ter pro almoço? Hoje vamos ter peixe assado, vamos ter churrasco, vamos ter bife. Qual, quais, que tipo de peixe assado? Olha, a moça que trabalha aqui comigo foi comprar, ainda não sei ainda. Em média, quanto sai? 20 reais completo. Aí acompanha o quê? Feijão, arroz, macarrão, farofa e salada. Tá, um peixe dá pra duas, será? Esse que será, ou não? Só pra uma, 20 reais? Depende. Deve ser a pessoa comer pouco, né? Além de peixe assado, o que é mais? Bife, vamos ter churrasco. Quanto bife? Tudo dá 20, a porção. Encontrei o seu Matias aqui pela banda do Gurupá, minha gente. Olha só que vista. Aqui na frente da loja. Qual o nome da loja? Cadê? Olha aí, olha a loja aí. H-top. H-A-A-H-top. E aí, e aí, seu Matias, quer dizer, começa dia 9 a festa de São Benedito? Dia 9 de São Benedito. Começa dia 9. Aí vai até o dia 27. 28, até dia 28. Então é dia 28? É dia 28. Último dia? Último dia. Então nós perdemos o sírio fluvial, sírio terrestre? Não, o sírio terrestre daí é amanhã, dia 27. O terrestre até amanhã. E o fluvial? O fluvial já passou, foi dia 24. Ah, bacana. Quem é o padre aqui? Tem dois padres aqui, aliás tem três agora. O padre Ney, que é o vigário, tem o padre Amanda e o padre... Para você conhecer o Amapá, o estado mais preservado do Brasil. Cada lugar mais bonito do que o outro. Você conhecer tantos lugares bonitos. Serra do Navio, Ferreira Gomes, Porto Grande, Paredão. Aqui, onde estamos, em Garapé do Lago, é... Recanto da Aldeia. Antes de você fazer um tour pelo Brasil e pelo mundo, faça pelo Amapá. Tem muitos lugares, pode conhecer Curiaú, que é dentro de Macapá. Amapá, lugares bonitos, Recanto da Aldeia, Ferreira Gomes, Paredão, Calçueni, Gruta e tantas dessas maravilhas do nosso Amapá. Pode ver através do nosso programa. O dia não chega toda manhã. São Benedito. E aí, minha querida, como é que estão as vendas? Arte TV. Tá bom. Tá bom? Qual é o seu nome? Ana Beatriz. Como é a internet aqui, Ana Beatriz? Mais ou menos. E aqui é a Praça de Gurupá. Olha a Praça. Coria tudinho aqui. Lá atrás a... A sede da Prefeitura de Gurupá. O majestoso Rio Amazonas. Olha aí. A gente pula-pula aqui da... Da molecada. E aqui tá escrito Gurupá, Dileine. Olha, vem cá. Ó, gostei da ideia. Olha, gostei. Olha, olha, Adileine. A arvorezinha aqui, olha. Uma árvore aqui, um pé. Outro pé ali. Olha só. Gurupá. É interessante. Olha aí. Olha só. Olha lá. Olha. São portos pra tudo quanto é lado, cara. Olha só. Sede da Prefeitura de Gurupá. Gostei da ideia de... Pra arborizar, gente. Muito boa ideia. Aqui é o nome da cidade. Vou passar aqui com calma. Gurupá. Olha. Aqui não dá. Daqui onde está, não dá pra gente... Gurupá. Olha os barcos ali. E tal. Eu estou gravando contra o sol, que dá escuro. E quando dá escuro, eu não coloco, que fica feio. Bonitinha a praça, né, cara? Está um pouco maltratada. Tem que ajeitar mais, prefeito. Né? Gurupá. E aí, o que achou da cidade até agora, Adileine? Gurupá. Bonita. Bonita. Interessante. Já passou por aqui de barco alguma vez? Não. Primeira vez que eu passei. Deu pra dormir bem durante a viagem? Mais ou menos. Achou demorada a viagem ou não? Não muito. Pretende vir outras vezes aqui, se tiver oportunidade? Provavelmente. Tá bacana. Legal. Dessas cidades assim, Ribeirinha, qual é que você conhece? Sem ser Gurupá agora. Iafoá. Já não, já foi na cidade de Iafoá? Já. O bom certo, a pessoa volta no sábado. Já o Jari. O que você é mais? Jari é Amapá. É? O que você é? Vitória. Claro que já não. Agora, aqui... Breves, conhece Breves? Não. Não? Chaves? Também não. Também não. Iafoá. A cidade da Iafoá? Sim, eu acho não. A cidade não. Ah, tá. Uma arvorezinha, sombra. Coretozinho deles aqui, gente, olha, bacana. Vamos lá, outro porto. Essa vista, o majestoso Rio Amazonas. Estamos em Gurupá, no Pará. Aqui é a lanchonete restaurante do Elton e da Kelly. Né? Olha só. Elton, Arte TV de Macapá. O restaurante de vocês só abre em período festivo ou não? Não. Não, não. Ah, tá. Não, não sim. Almoço e jantar? Sim, sim. A partir do meio dia, almoço? Almoço. E a janta, a partir de que hora? Sete. E qual é o cardápio? Mais ou menos. Frango, temos frango, temos a carne, temos charque, temos frango frito. Frango frito tá quanto? Dá 20 a porção, 20. O peixe frito tá quanto? 20. Qualquer refeição é 20. Maniçoba tem? Não, no momento não ainda. Assado de panela, quanto? Sim, 20 também. 20. Qual é o mais preferido aqui pro pessoal? É, o peixe, é o frango, todo de um pouco. E qual é o peixe de vocês? O peixe aqui é o filhote que a gente compra, né? Que é muito conhecido, adorado. E a tigelinha do açaí, quanto? 5 reais a porção. Tá bom, bacana. E de brinde vem a farilha, né? Sim, sim, sim. Tá bom então. Pois é, o que que te achou da ideia de vir o Arte TV até aqui gravar a festa de São Benedito? Foi bom, foi bom. Vai poder ver pela internet, né? Sim. Eu trabalho com eles aqui, né? Eu sou um amigo de muito tempo aqui com eles. Aí eu trabalho com eles, ajudando eles aqui na forma que eu posso. Aquela seguida refeição. E a mais tarde, a gente tem aquele caldo também, um caldozinho. Ah, tem o caldo! É o caldo de? Mujica. É mesmo? Olha só, um portinho aqui. Lá, de improviso, é aquele outro mais lá fora. Né? E aqui eu já reparei que tem vários quiosques. Como a gente vem de lá, é o quiosque lá do rapaz, onde a gente vai almoçar mais tarde. Olha só. Esse aí é o majestoso Rio Amazonas, minha gente. E agora a gente começa a ver os quiosques por aí. Né? É uma área. E tem os canhões aqui também, Dilene, sabia? Tem os canhões. Vai poder ver e tal. Olha, isso aqui é novo. Com certeza, isso aqui é novo. É novidade. Olha, aquele trapichinho lá. Olha os quiosques aqui deles. Né? É Gurupá, no Pará. Festa de São Benedito, acompanhando na Arte TV. Olha, tem a sede do Banco do Brasil ali, ó. Dá pra ver? É. E barros pra todos os lados. Portas pra todos quanto é lado. Olha os quiosques. Olha, quiosque pra cá. A gente já começamos a ver os quiosques. São vários, né? As cores branco e azul. Né? A orla aqui de Gurupá, no Pará. Olha a galera de Macapá, de Santana. Aqui tá a Elizabeth. Você é de onde, Elizabeth? Macapá. Macapá. Primeira vez aqui em Gurupá, na festa de São Benedito? Segunda. Segunda vez. Veio a última foi o quê? 2019. Ah, 16 anos atrás. Ah, 16 anos atrás. E você, minha querida? Sou de Macapá. Seu nome? Uane. A sua última vez aqui em Gurupá foi quando? Também, uns 16 anos atrás. Ah, vocês são vizinhas, suas mães, são o quê? Vizinhas, vizinhas. E você, qual o seu nome, minha querida? Carol. E você, a primeira vez, Carol? É, só vim quando eu era criança. Faz muitos anos atrás mesmo. Rapaz, ainda usava marmadeira e tal, pipo. Sim. E aí, assim, pô, então, chegou aqui, foi tudo novidade. Tudo novidade, é maravilhoso aqui. Bacana. Você é de Macapá? Sou de Macapá e moro em Breves agora. Moro em Breves, na cidade? Na cidade de Breves. Prefeito Charão Leão? Charão Leão. E você, minha querida? Elane, moro em Breves, no interior de Breves. Qual, qual? Rio Furo do Gil. Furo do Gil, família Câmara. Conheço, conheço o gordinho lá, Parreira. Sim, qual é? Entre outros. E você, meu jovem? Sou Marinaldo. Marinaldo, eu já te conheço. Já? Já. Tu mora em Breves também, Marinaldo? Macapá. Macapá. Sua primeira vez aqui? Não, não, já vi outras vezes. A última vez foi quando, lembra? Faz um tempo, uns 10 anos. 10 anos. Aqui é tudo em família, Marinaldo? É, tudo em família. Quem é quem aí? É prima, é irmã, é esposa. É esposa, amiga. Filho, filho. É, tudo é amigo e parente. Qual é o bar que veio? É, sempre com Deus. Boa, melhor que tem. Vem sempre nesse, sempre com Deus. Tá bem. E você, meu jovem, primeira vez? Sou de Breves, interior de Breves. Furo do Gil. Furo do Gil também, pois é. Eu conheço muitos ali da... Conheci o chefão do seu coisa lá, o pai do Parreira, muitos anos atrás. Seu Elson. E qual é o teu nome? Idinaldo. É a primeira vez aqui? Não, a gente vem sempre aí. A última foi em 2019 também ou não? Não, faz uns 10 anos aí que eu fiz. Ah, tá. Que vista, hein? Hein, gente? Que vista, que lugar. Olha, aqui tem o corredorzinho do... Do... Do pessoal, dos... Tem até com as imagens do São Benedito aqui pra vender. Olha lá. Com certeza, vários tamanhos, modelos e preços também. Não só de São Benedito, como também de outros santos. Desclusifixo também. Interessante. Tem as fitinhas, olha. Olha lá. As fitinhas aqui. Aqui é no corredor dos empreendedores. E tem o DJ Diabão. Olha. Olha quem tá aqui. A Arte TV veio. Ao vivo? Não, tamo gravando, editando. Pra jogar, né? É, pra Arte TV. E aí, Diabão? Tu sempre vem, né? Eu já vi umas tuas, Diabão. Sempre. Já me entrevistou por aqui. Não, não te entrevistei aqui, não. É a minha primeira vez. Foi a foar. Foi isso mesmo. Foi a foar que a gente conversou, né? Sim. Aquela Veneza Marajoara. E hoje aqui, prestigiando, né? Essa festividade de São Benedito, que acontece aqui em Gurupá. Hoje, dia 26 da manhã, tem a procissão. A tarde, dia 27. E aí, eu venho também pra parte musical, né? A gente vai estar aqui na distribuidora Copo Seco, fazendo um som pra galera agora no Vesperal. Começa agora 11 da manhã e vai até 6 horas da tarde. Qual é o ponto ápice aqui? Da festa de São Benedito. Os dias principais. Estamos nele, né? 26 e 27. Amanhã, devido à procissão, né? 27. 27. A cidade vai estar assim tomada. Muita gente mesmo. E a gente observa aí, devido à pandemia que não teve nesses outros anos. Então, agora, triplicou a quantidade de pessoas. Eu tô numa balsa ali da balsa Amazonas que veio... Tu tá na balsa Amazonas. Vim, vim na balsa Amazonas. Todo ano tu vem, né? Venho, venho. E aí, lá, sabe? Tem assim umas 10 balsas aí. Tem uns 50, 60 barcos aí. Ou seja, a festividade tá um sucesso mais uma vez. E aí a gente espera aproveitar, né? Essa cidade linda, maravilhosa, que eu gosto muito, que é a Gurupá. Big Balas, desde 1998, distribuindo sabor e qualidade por todo o Amapá e vizinhança. Bombonieri, balas, caramelos, doces, pirulitos, pipoca, geladinhos, chocolates e tudo mais. Big Balas, Antônio Coelho de Carvalho com tiradente e centro, aceitando cartões e pics. Big Balas, hein? Rocha Soluções. Empréstimos consignados para beneficiário BPC Loas, aposentados e pensionistas do INSS, servidor estadual, municipal e também Macapá Prev, Exército, Marinha, Aeronáutica. Informações 9177 3034, Curiolano Jucá, Centro. Agora eu vou falar da Madeireira JP, que tem o melhor em madeiras brutas, aparelhadas, beneficiadas, de primeira qualidade, tradição em boas madeiras. Tem lá, Madeireira JP, ali no Canal das Pedrinhas, primo Paulo Lacerda. Informações 991 171235, no Canal das Pedrinhas. Obrigado aí, a Madeireira JP, diariamente com você, tá certo? Obrigado pelo apoio cultural. Ei, a panificadora preferida no Pepe do Socorro é a pão na mesa. Delícias que se prova, é, além de melhor em pães, bolos, doces, tortas, salgados, você também pode fazer encomendas para o seu aniversário, para o seu evento. Panificadora pão na mesa, aceitando cartões e pix, 984001821. Rua Acesio Guedes, 1109, Pepe do Socorro, em frente a Galetos Tuco Ju, aberto todos os dias. Panificadora pão na mesa, só delícias, hein? Alô, você, ei, eu quero falar do sítio Floresta, que está bem aqui em frente à cidade de Afuá, no Pará, que está para alugar. Pode alugar para eventos, alugar para as famílias, alugar para fim de semana, para a semana toda, como você preferir, isso daí pode ser negociado, tá, gente? O bom lá é que tem o malocão, tem a piscina natural, tem a piscina de criança, tem o fogão, a lenha, entendeu? Tem freezer, entendeu? E é bem espaçoso, tá certo? Muito bom. E tem também a rampa e tem a praia, e tem o porto para os atraques das embarcações. Fica bem aqui em frente à cidade do Afuá, tá certo? Você pode falar, ligar para a dona Roselilma, o telefone é aqui do Afuá, no Pará. O DDD é o 91, né? É 99182 4543. Pode ligar para a dona Roselilma, diretamente de Afuá, Aveneza Marajora. Aí você pode alugar para a semana toda, ou só para final de semana, ou para o mês todo, para eventos, entendeu? Quem nunca viu o Amazonas? Nunca irá entender. Em Gurupá, na cidade das Claras, conversamos com os foliões e tal, sobre sua cultura, o tempo de festa de São Benedito de Gurupá, suas riquezas naturais, enfim, fecha. Aqui não é divulgado, entendeu? Não é em rádio, não é em televisão e nada. Por quê? Porque não tinha oportunidade hoje, agora que estou conhecendo você, é oportunidade que a gente tem, entendeu? É, cabe também, principalmente, a diocese, a prefeitura daqui, divulgar na mídia, na mídia de Macapá, de Santana, de Belém, não é verdade? Isso, porque é a primeira vez que a gente veja agora, primeira vez, entendeu? Entendeu, mano? Tudo bem, obrigado, entendeu? Obrigado. E aí? Macapá, mas eu venho sempre aqui, é uma festa boa, povo acolhedor, e parabéns pela iniciativa de estar fazendo essa cobertura aí. Qual é o seu nome? Paulino. Paulino. Há quanto tempo você acompanha, Paulino? Eu sou de 81. Rapaz, né? E você, meu jovem, é a sua primeira vez? Não, eu sou gurupainse, moro aqui na cidade de Gurupá. Isso. Já acompanha há muito tempo? Com certeza, desde quando eu era mais jovem, né, e até no momento, é um momento especial, né, tanto para o povo gurupainse como para outras pessoas que venham visitar a nossa cidade. Qual é o dia principal aqui? Hoje é 26 de dezembro? A festa aqui começa dia 9 e vai até o dia 28 de dezembro. Mas os melhores dias são do dia 23 a 27 de dezembro. São os melhores dias, né? Seu nome? Jackson Dias. Pois é, Jackson, valeu. E você, minha querida, é daqui de Gurupá ou não? Arte TV. Desde criada, não é sempre de Gurupá. Qual é o seu nome? A filha. Desses que você já passou, qual foi o melhor até agora? De ano? Não, da festa de São Benedito de Gurupá. A festa boa que tem? Sim, sim. Não, todos são do E5, né? Olha, eu encontrei o Salomão aqui. Ei, Salomão, tu é filho da terra daqui, hein? Tu és filho da terra? Sou. Tu mora aqui, então, ou não? Não, tu só vem passar a festa de São Benedito. Só vem passar a festa de São Benedito e gosto da minha terra. Eu sou daqui, adoro aqui. Vejo todas as oportunidades que tem, eu venho aqui. Entendeu? Tu trabalhava no Santa Lúcia ou ainda trabalha? Não, não. O Ari... Amigo dele. Amigo dele. Eu forneço pra eles. João, Ari e Marco, os três. É, se eu te vi, eu sempre lá no escritório. Pois é, meu amigo, foi um prazer revendo você, viu? Faço um bom trabalho aí, falar com o padre agora aqui. Tá certo? Muito obrigado aí, viu? Sim, vocês vão poder ver a reportagem, os melhores momentos, as belezas naturais, a curiosidade, não só daqui de Gurupá, como também de outros municípios e distritos do nosso Amapá e Pará, da nossa Amazônia, mostrando tudo isso para o Brasil e para o mundo. Isso aqui é importante, né? Porque o nosso Brasil é bonito, o Pará é grande, entendeu? Tem terra escultura, tem que demonstrar a reportagem, entendeu? Aqui, ó, paramos e encontramos o Mingaldo, Mingaldo Hilton, minha gente, aqui na orla do Gurupá. Olha só. Rapaz, é... Olha só essa vista, essa beleza estonteante do majestoso rio Amazônia. Olha só. Lá, lá, olha, a entrada, lá, a festividade do glorioso São Benedito de Gurupá. Muito bom. Dá aí pra ela aí. Bacana. Dá pra ver os barcos daqui, olha só. Tem portos para tudo quanto é lado e tem também as rabetas. É. É a nossa Gurupá. De ontem pra cá, o fluxo de pessoas aumentou bastante. Muita gente de todas as regiões. E a festa, como sempre, né, trazendo essa grande família, né? São as famílias que vêm pra fazer a festa de todas as localidades. Qual foi o melhor dia, qual foi o melhor ano pra ti da festa de Gurupá aqui, São Benedito? É, ó, de 2019, né? 2019, muita gente, aí, dois anos sem ter a festa. E esse ano, a expectativa, logo no começo, né, foi bem fraca. Mas, no dia 24 e 25, chegou muita gente na cidade, né? Aumentou muito, sem dúvida. Muita gente na cidade. Mingau. Mingau só tem de um tipo, até o momento. Só de milho branco. Milho branco, todos os dias na rua de Gurupá, Mingau. O glorioso São Benedito. Tá aqui a sede onde o pessoal, um dos pontos onde o pessoal se concentra. Correto, é aqui, ó, aqui é dos Promeceiros. Podem ver as plaquinhas aqui, olha, pintada aí no muro, a gente pode ver. E gente vindas de vários lugares do Amapá e do Pará, principalmente, para a festa de São Benedito de Gurupá. Olha aí, festividade de São Benedito de Gurupá, podemos observar. Aí, olha só, as decorações que eles já fizeram. Aqui eles, com certeza, vão colocar a imagem de São Benedito aí. Nós anotamos as cadeiras. E as decorações, que é o lado da Amazônia, né? O que eles, a decoração aqui deles. Correto. E o movimento, por enquanto, a cidade tá, aquele negócio de jogar cerveja um no outro. Isso daí, tem os horários que, pra isso tudo acontecer. Não é direto. O que a gente começou, não, é 24 horas por dia direto. E aqui, a barraca aqui, a promoção, né, pro sorteio, pro bingo, pra rifa, enfim. Aí é que mostra o que é, né, o que tem. Olha só, da São Benedito 2022, a rifa, os diversos prêmios. Alguns mencionados, sanduicheira, ventilador, olhificador, enfim. A um preço de 10 reais. E vai ser hoje. Vai ser hoje. 10 reais. A partir de que horas, minha querida? A partir de que horas, gente? Tudo bom? Arte TV de Macapá. De nove e meia da noite. A partir das 21h30. Tá certo, obrigado. Tá, quem é o responsável pela, o presidente da festividade? É o Anerval, o Anadio. Por onde eu posso encontrá-los? Fazer uma reportagem, parte de TV. Eles estão lá na igreja agora, na hora do batizado. Mas tem outras pessoas. Sim. Nos comente o que vai ter daqui a pouco aqui em Gurupá. É, lá no Bar da Rute, né? O bar mais conhecido que tem a live, né? Com o DJ Fábio, direto de Macapá. Aqui o DJ Fábio vai fazer a festa lá no Bar da Rute. Todo ano ele faz? Não, não. Faz... É a primeira que... É a primeira vez que ele faz o Bar da Rute. A partir das 5h da tarde? Isso, 5h da tarde. Dá pra quem, né? 5h da tarde o piseiro começa lá pelo Bar da Rute, com o DJ Fábio, direto de Macapá. E vocês são daqui de Gurupá mesmo, não é isso? Isso, isso. Somos daqui de Gurupá, aqui da frente, aqui do Mararu. E todo ano? E moro em Macapá? Moro em Macapá. Tá certo, hein? Prestigiar. O que é aqui? Diz aí pra mim. Rapaz, aqui parece que é do... A sala de promessa, hein? A sala de promessa. Isso. As pessoas que vêm de outras localidades, pagar sua promessa, trazer o material, as doações pra igreja. Aí eles vêm aí, na sala de promessa. Bacana. E o joga-cerveja um no outro, logo mais? Logo mais, Vespa Peral. Lá dentro, lá dentro. Tipo a parte de que horas? 4? Depois da meia-dia. Ah, é? É, daqui a pouco mesmo. Aí vai até o dia seguinte. É, o dia seguinte. O Vespa Peral já vai começar. Mas, rapaz, tá bom. A famosa dezembrada. Legal, bacana, bacana. O que tu achou da ideia da Arte TV vir lá de Macapá gravar aqui a festa de São Benedito de Gurupá? A Pá foi uma iniciativa boa, que é difícil ter uma reportagem sobre a festividade de Gurupá. E é muito bacana mesmo. Bacana foi, bacana mesmo aí. Diretamente do Rio Araguari, Ferreira Gomes, no Amapá. Se beber, não dirija. Se dirigir, não beba. E também não dirija com sono, hein, minha gente? Tão perigoso quanto dirigir com sono é dirigir embriagado. Amar a Deus, sobretudo, das coisas e Deus é fiel. Tá certo? O dia não é cega toda manhã. O dia não é cega toda manhã. das viagens que faço por essas paisagens vejo coisas encantadas que jamais eu veria na cidade. Há meninas na Amazônia tão bonitas, tão carentes a seguir na Deus. São espíritos de um povo que anseia pela liberdade. O pão certo, a mesa, partam o sabor de viver felicidade. Há meninas na Amazônia que não sabem das loucuras que rolam na cidade. Há meninas na Amazônia que a gente não vê pela cidadinha. Há meninas na Amazônia que a gente só vê nos rios. A seguir na Biu. A seguir na Biu. A seguir na Biu.